Ação Intensivo 71, arma de estado, arma de ação em 5 segundos Boa detonação, ataca de novo Mira daquele efeito Negativo 31, você está marcando alguns aliados Começando missão ofensiva 31 Mata-mata em equipe Saiam já daí, promovam a empresa Alvo derrubado Alvo derrubado Não derrubou Não derrubou Não derrubou Fechou Ele está rezando Estão atirando em mim! Estão carregando Inimigo normal Solicitando o voo de Recon Recarregando Aqui é Falcão 3-0 Alta-feira Preparando uma mina Vante quase sem combustível Retornando para a avaliação Logo atrás de você Vante amigo online Solicitando o voo de Recon Vante preparado para sobrevoo Solicitando o voo de Recon Aqui é Falcão 3-0 Alta-feira Vante iniciando o sobrevoo Sobe ataque Sobe ataque Eu te dou cobertura Vante amigo online Vante quase sem combustível Está em abastecimento Granada lançada Granada lançada Fui atingido Eu te dou cobertura Alvo derrubado Alvo derrubado Vante inimigo Vante inimigo Vante preparado Aqui é Falcão 3-0 Aqui é Falcão 3-0 Alta-feira Claro A gente vai pegar o carregamento. Alvo derrubado! Eu te dou... Preparando uma mina Recarregando! Recarregando! Alvo derrubado! Alvo derrubado! Eu te dou cobertura Solicitando voo de recuo! Aqui é Falcão 3-0, alto em classe! Vant iniciando sobrevouro! Recarregando! Granada lançada! Tempo recarregar! Vant quase sem combustível! Vant quase sem combustível! Retornando para reabastecimento! Não! Granada lançada! Inimigo no escritório! Ataqueza! Ataqueza! Recarregando! Recarregando! Granada lançada! Granada lançada! Granada lançada! Alvo derrubado! Alvo derrubado! Míssil cruzador inimigo iminente! Míssil cruzador inimigo iminente! Perangado para bater o voo! Muito bem!